O que era bom durou muito. A hora da despedida é ter que chegar um dia. Para Toninho Cerezo, esse dia é amanhã. Depois de encantar o mundo com o futebol de craque e a simpatia ingênua do caipira que nunca deixou de ser, Cerezo se despede aos 42 anos. O chaplin do futebol, chamado até de peladeiro, para vestindo a boa e velha camisa do galo mineiro. O filho único do palhaço Moleza com Dona Helena teve uma infância pobre num subúrbio de Belo Horizonte. O encontro de Cerezo com a bola foi neste campo de várzea, onde ele passava o dia quando não estava na escola. Hoje Cerezo é um homem rico, mas não perdeu a capacidade de se emocionar ao lembrar o passado difícil. O Gustavo sentou aqui, o Gustavo aqui e eu batendo papo com ele. Ele disse, papai, mas onde você dormia? A vovó dormia lá. Eu falei, meu filho é aqui, olha. Seu pai dormiu 20 anos aqui. O menino foi levado para o Atlético Mineiro, virou ídolo e ali jogou até os 28 anos. Conheceu a fama e também experimentou o lado amargo do futebol quando desperdiçou o pênalti na decisão do brasileiro de 77. Cinco anos depois, outro lance que o craque gostaria de esquecer para sempre. O passe mal dado num dos gols de Paulo Rossi naquele terrível Brasil-Itália da Copa da Espanha. No ano seguinte, o Brasil exportou o futebol exuberante de Cerezo para a Europa. Cerezo passou nove anos na Itália. Jogou pelo Roma e ajudou a Sampdoria a ganhar o primeiro Scudetto. Na volta ao Brasil, aos 35 anos, Cerezo mostrou que ainda tinha fôlego para levantar troféus. No São Paulo, ele conquistou dois mundiais interclubes em Tóquio. E depois, para decepção dos atleticanos, se transferiu para o arquirrival Cruzeiro. Mas a força da antiga paixão foi mais forte e Cerezo acabou voltando para os braços da torcida do Atlético em pouco tempo. Logo na estreia contra a Caldense, marcou de cabeça. E ainda não era o fim da carreira. O craque teve ânimo para defender o paulista e o América Mineiro antes de decidir parar. Para um dia especial como este, a camisa escolhida não poderia ser outra. A do time do coração. Legenda Adriana Zanotto